Os trabalhadores da prefeitura se preparavam para lançar uma nova camada de asfalto sobre a pavimentação antiga, mas esses não eram trabalhadores comuns, eram conhecidos como os velozes do asfalto. Equipados com uniformes coloridos, os velozes do asfalto eram famosos por sua habilidade em lançar asfalto com uma velocidade vertiginosa. Eles eram como uma equipe de super-heróis da construção civil, prontos para salvar a rua da monotonia do concreto rachado. Com um aceno de mãos, o líder da equipe deu o sinal e os trabalhadores começaram sua dança sincronizada de movimentos rápidos. Enquanto um grupo preparava o asfalto quente, outro grupo carregava toneladas de pedras britadas. Em questão de minutos, a rua estava coberta por uma fina camada de asfalto, mas os velozes do asfalto não pararam por aí. Com uma coordenação impecável, eles correram contra o tempo, aplicando camada após camada de asfalto fresco.